O governo boliviano anunciou nesta quarta-feira que vai recorrer a instâncias internacionais para buscar uma saída soberana ao mar. A reportagem de Fred Morales. A Bolívia decidiu recorrer a tribunais internacionais para que o Chile ceda um território que lhe devolva o acesso ao Oceano Pacífico, perdido há 132 anos. Agora existem tribunais e cortes aos quais os estados soberanos podem recorrer para reivindicar e demandar o que lhes corresponde por direito. Agora é factível e possível conseguir que estes organismos internacionais façam justiça. Nos últimos quatro anos a Bolívia e o Chile mantiveram negociações em torno a 13 pontos que incluía a reivindicação de uma costa própria. A ausência de uma proposta do Chile não agradou os bolivianos. É injusto que o tratado de 1904 não seja cumprido pelo Chile. O regime de livre trânsito não só foi afetado pela privatização dos portos que a Bolívia utiliza, mas não funciona como deveria. Para levar o processo a um tribunal internacional, o governo boliviano anunciou que vai criar uma direção geral da reivindicação marítima e pediu que o Congresso aprove todas as leis e tratados que facilitem o trâmite. Todas as instâncias internacionais que nos permitam abrir portas para chegar a um consenso. A Bolívia perdeu os territórios que a ligavam ao Oceano Pacífico na guerra de 1879. Há 33 anos rompeu relações diplomáticas com o Chile, depois que as negociações que buscavam a solução fracassaram. Fred Morales, Telesur, La Paz.